Antes da mensagem, eu queria lhes dizer que, assim como eu, existem outros colegas de ministério, outros pastores que estão sendo despertados para essa verdade. E eu entendo que o Espírito Santo está atuando de modo poderoso nos últimos dias, e a fim de formar um único povo. E a mensagem que eu pretendo apresentar hoje seria até desnecessária, se não fosse a dureza do nosso coração. A mensagem que eu vou apresentar hoje, a ênfase que eu vou dar, já deveria ter sido ultrapassada e superada, mas infelizmente nós somos tardios de coração. Eu quero apresentar duas verdades básicas do Evangelho. A primeira delas é que Deus está à procura de homens e mulheres, primeira verdade. E a segunda verdade é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E são duas verdades tão essenciais, tão básicas, tão elementares do Evangelho, mas que infelizmente, geração após geração, é algo que o ser humano tem patinado em assimilar essa realidade. E não faltam exemplos bíblicos para isso. E eu pretendo deixar essa mensagem, tanto para nós que aqui estamos, outros que ouviram a mensagem através das redes sociais. É hora de nós avançarmos na realidade que Deus está à procura de pessoas. e houve ocasiões onde não havia ninguém e Deus levantou um homem, como no caso da geração de Manoá, por exemplo. Deus fez com que uma mulher estéreo desse à luz a sanção. O mesmo no caso de João Batista. Eventualmente Deus contempla pessoas que não faziam parte da nação judaica também. Deus está à procura de pessoas que estejam a seu serviço, que tenham ouvidos para ouvir, olhos para ver, um coração para sentir. E isso extrapola questões étnicas, questões culturais, sociais e até mesmo denominacionais. Deus está à procura de pessoas. Deus quer usar pessoas. E não importa se é preto, branco, rico, pobre, aqui ou ali. E isso é absolutamente irrelevante do ponto de vista espiritual. E é algo tão impregnado na minha maneira de enxergar a realidade, que no meu ponto de vista seria até desnecessário, mas é algo que precisa ser enfatizado. E, para tanto, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 22. Aqui o profeta faz uma reprovação violenta contra Jerusalém, os habitantes de Jerusalém. Jerusalém é a semelhança da Babilônia. Em certa medida foi também pesada e achada em falta. E nós veremos aqui alguns dos delitos e dos crimes e dos pecados relatados pelo profeta. E qual a solução que Deus encontrou. Eu quero fazer mais uma oração pedindo a direção do Espírito Santo. Amado Pai que está nos céus, o Senhor sabe como meu coração está contrito, apertado e, ao mesmo tempo, cheio de alegria e gozo pelo privilégio de estar agora, neste momento, pregando para pessoas que, a longa data, eu acompanho, pessoas que, a longa data, eu desejo estar próximo, em comunhão. E agora estou tendo essa oportunidade. O reino dos céus é um reino de amigos. O reino dos céus é um reino de pessoas que se apoiam mutuamente. E eu peço que nos dê essa alegria de estarmos juntos, enquanto ainda temos essa oportunidade, antes que todo apoio humano nos seja retirado. Dá-nos a presença do Espírito, dos anjos entre nós. Nos conduz em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu discerni espiritualmente o Silverino há uns cinco anos atrás, quando eu vi um vídeo dele. Eu discerni espiritualmente a Carol há alguns anos atrás, quando eu vi um vídeo dela. Eu tenho discernido espiritualmente esse movimento, mas agora eu estou vendo. Antes era uma intuição espiritual, agora eu estou aqui. E o fato de eu estar confirmando as impressões espirituais que Deus foi me dando ao longo desses anos, é algo que eu não tenho palavras para descrever. É algo realmente tremendo. E eu vejo o Espírito Santo atuando de um modo muito, muito tremendo. E é por isso que eu tenho me sentido impulsionado a dizer a membros, membros que eu já pastorei em diversas igrejas. Eu servei essa igreja como obreiro, como co-portor e como pastor durante 12 anos. E eu me sinto mais do que constrangido em dizer para os membros que já me acompanharam no meu ministério, e também a colegas de ministério, pastores, que nós precisamos urgentemente quebrar barreiras de preconceito, barreiras de desentendimentos, desinteligência. Não há mais tempo para nós duelarmos entre nós, para nós nos combatermos, porque é uma só causa, é o mesmo Espírito. Eu digo a você que eventualmente assistirá o vídeo, você que é colega de ministério, pastor, sabe aquele ancião que lidera uma igreja praticamente sozinho, aquele ancião que te apoia, aquele ancião que constrói igrejas, aquele ancião que dedica, às vezes tem anciãos que devolvem 30% da sua renda bruta para o ministério, para a obra, de dízimo, oferta, etc. Sabe o espírito desse ancião? É o mesmo Espírito que eu vejo aqui. Entende? Sabe aquela irmã que é diretora de grupo, que acumula às vezes diretoria de grupo, tesouraria, Ministério da Mulher, tem 4, 5 cargos acumulados, que não mede esforço para se dedicar à obra. É o mesmo Espírito que eu vejo algumas irmãs aqui. Então, mais do que nunca, precisamos avançar. Precisamos avançar. E eu estou vendo isso com tanta clareza que eu não consigo deixar de dizer essa palavra. Entende? Ezequiel, capítulo 22. No verso 1, a cidade é chamada de sanguinária, cheia de abominações. No verso 2, é chamada de uma cidade idólatra, contaminada. No verso 4, ela se fez culpada e havia chegado o dia do seu julgamento. No verso 5, é dito que ela é cheia de inquietação, como que dominada por ansiedade. No verso 6, os únicos pensamentos dos príncipes envolviam violência, como aconteceu com a geração pré-diluviana. No verso 7, no meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsão contra o estrangeiro, são injustos contra órfãos e viúvas. No verso 8, profanando o sábado. No verso 9, calúnia, perversidade. No verso 10, descobrindo a vergonha do pai, abusando da mulher no seu prazo de quietude. No verso 11, incesto e adutério. No verso 12, usura, lucro, subornos. No verso 13, o Senhor faz uma pergunta através do profeta. Por acaso estará firme no teu coração? No verso 18, filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória. Verso 24, filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada. No verso 25 e 26, havia conspiração entre profetas corruptos, sacerdotes corruptos. No verso 27, lucro desonesto. No verso 29, extorsão contra o próprio povo, roubo, violência, opressão. Então no verso 30, o profeta exclama. O apelo divino, busquei entre eles um homem, que tapasse o muro, e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que não a destruísse, mas a ninguém achei. O Senhor procura um homem. E eu fico pensando sobre o potencial de um único homem, uma única mulher, nas mãos de Deus. Severino, você disse que chegou aqui em 2000 e... Carregando uma mochila, né? Carol, quantas visualizações seus vídeos já tiveram? Quantas pessoas já foram edificadas? O que Deus pode fazer usando um homem? O que Deus pode fazer usando uma mulher, um jovem? Enquanto eu li esse capítulo 22, vieram muitos flashes de textos bíblicos na minha mente. E a realidade de que, eventualmente, Deus usa aqueles que não estão, por assim dizer, como Ellen White menciona, nas linhas regulares. Me veio o episódio onde Eudade e Eudade começam a profetizar. E os da linha regular começam a dizer, Moisés, proíbam que tais homens façam tais coisas. Na Bíblia Legado, eu achei muito interessante, eu peguei a Bíblia ontem, comecei a manusear hoje na madrugada. E Ellen White comenta que aqueles dois faziam parte dos números dos 70. O Espírito Santo foi derramado sobre os 70, 68 estavam na congregação, e dois não se acharam dignos de estarem entre os 70. Mas o mesmo Espírito que fez com que os 68 profetizassem, também fez com que os outros dois que faziam parte dos 70 profetizaram. Veja, o mesmo Espírito. E era o mesmo número. Às vezes, numa leitura rápida, dá a impressão de que 70 receberam Espírito, e outros dois também receberam, ou seja, 72 ao todo. Mas não, o número completo era de 70. Era o mesmo grupo, era o mesmo povo, era a mesma liderança espiritual. Porque o mesmo erro grosseiro nós podemos cometer hoje, do tipo, há a igreja institucional atuando, e o Espírito age lá, e há um outro povo fazendo um outro trabalho, como se fosse a parte desses 70. Mas não, é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que impulsiona a igreja institucional, naqueles que são fiéis, naqueles que são fervorosos, naqueles que dedicam a vida à obra, é o mesmo Espírito que impulsiona homens e mulheres em qualquer outro setor da igreja. Sejam membros regulares e sejam linhas irregulares. Eu não consigo ver diferença entre uma coisa e outra. Eu estou há alguns dias já, vai dar quase duas semanas que eu estou em contato com o Silverino, e dormindo junto, e comendo junto, e nos alegrando junto, e brincando junto. Eu tenho um humor semelhante ao dele, a gente brinca coisas semelhantes. Estava no carro o dia desses, aí me dá um rompante, eu começo a buzinar e dou uma acelerada, e dou um, assim, um... E ele tem o mesmo jeito, a gente fala, vamos para cima, ele fala, vamos para cima, vamos avançar. E é o mesmo Espírito. Entende? Me veio também aquele momento onde os discípulos, João, começam a dizer, olha, tem alguém que está pregando e expelindo demônios, fazendo milagres, Jesus proíba ele de fazê-lo, Jesus falou, quem não é contra, é a favor, entende? Então, essa verdade que eu quero trazer hoje, é praticamente, é um testemunho. Eu praticamente estou louvando, agradecendo a Deus por estar encontrando pessoas. Durante pouco mais de uma década, estive envolvido num setor da obra adventista. Agora estou entrando em contato com outro setor da obra adventista. Mas, é o mesmo Deus que está sobre tudo e todos. E eu consigo discernir essa obra como uma só obra. Eu chego à conclusão até de que alguns dos meus colegas, que eventualmente participaram ativamente da exclusão e remoção de alguns de vós, terão que se quebrantar no Senhor. Terão que, eventualmente, até se arrepender publicamente. Terão que, eventualmente, chamar de volta e dizer, olha, eu farei contigo. Porque é o mesmo Espírito. E é uma só mensagem, é um só Evangelho. Há uma só fé, há um só batismo. E eu vejo que, ao longo da história, às vezes, Deus quebra os protocolos. Às vezes, Deus quebra os protocolos. O protocolo, nos dias de Cristo, seriam que os doze discípulos fossem fariseus, escribas, doutores. Mas, Deus quebrou os protocolos. Os discípulos foram formados por pessoas, praticamente, do ponto de vista dos rabinos e letradas. Jesus chamou os que não eram, para envergonhar os que eram. E, eventualmente, Deus está fazendo isso mais uma vez. Eu citei aqui Silverino, Carol, que são pessoas que eu acompanhei com mais. Alexandre Dantas também tem um trabalho em Ministério Digital. Mas, cada um de nós, nos seus talentos, nos dons que Deus te deu, eu quero, através desse testemunho, dessa breve palavra, dizer a você, avance pela fé. Alguns não têm, talvez, a oratória, a coência de pregar, mas você, naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus te capacitou, você avance. E, muitas vezes, com prejuízos, prejuízos do ponto de vista humano, perdas do ponto de vista humano, às vezes, divisões dentro do ponto de vista humano, às vezes, desinteligência dentro da própria casa, às vezes, sem que familiares e amigos compreendam, consigam discernir o que você está fazendo, às vezes, sendo estigmatizado, rotulado, é, sabe, marginalizado. Mas, avance pela fé. Porque Deus acha por bem, às vezes, nos dá a oportunidade de experimentarmos, ainda na Terra, a comunhão convívio entre irmãos. E aí, você é marginalizado de um outro, mas você encontra a família de Lázaro para te apoiar, como Jesus encontrava. Você é perseguido de um lado, mas você encontra pessoas do mesmo ofício, como foi Paulo, encontrando aqueles que também faziam tenda. Você tem aquela experiência de Paulo, que escreveu lá em 2 Timóteo, todos me abandonaram, mas, ao mesmo tempo, havia aqueles que o apoiavam, o suportavam. Então, vamos avançar com humildade no coração, estendendo a destra da comunhão para aqueles que, eventualmente, agem contra nós. Exercitando o amor, eu vi, eu vi aqui, acho que foi aqui mesmo que a Carol pregou o dia desses, falando que precisamos exercitar o amor, a bondade e o Espírito Santo nas questões mais práticas da vida, que vai muito além de aparência, de formalidade, de CNPJ, o que quer que seja. Então, eu acho que eu consegui falar o que eu precisava falar, enquanto estava sentado, eu pensando, Senhor, será que eu vou conseguir falar o que eu preciso falar? Porque minhas emoções estão tão... Eu estou tentando ter um foco. Que Deus seja sobre ti, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor guarde aqueles que vieram de longe, né? O Senhor conduziu vocês para voltarem dos Estados Unidos para cá. Outros vêm um pouquinho de mais perto. Reencontrei o Marcos, sua esposa, Alice, que eu os conheci enquanto eu comportava em Betim, Minas Gerais. E que Deus nos reúna, seja aqui, seja virtualmente. Que o Senhor nos dê a paz. O Reino dos Céus é um Reino de amigos. O Reino dos Céus é um Reino de pessoas que se apoiam. O Reino dos Céus não existe competição. O Reino dos Céus não existe rivalidade, inimizade. E aquele lençol que o Senhor estava tentando quebrar os preconceitos de Pedro. Pedro tinha agilidade em algumas coisas, mas era tardia em outras. E Deus deu uma visão de lençóis, mostrando que não havia separação entre judeus e gentios. Paulo esteve muito à frente do seu tempo, nesse sentido. Houve uma ocasião em que ele apresentou uma defesa, e quando ele começou a falar, lá em Atos 22, ele começou a falar em hebraico, as pessoas o ouviram, mas quando ele disse que ele havia sido levantado para pregar aos gentios, começaram a gritar e dizer, mata esse homem, porque ele não é digno de pisar na terra. Dois mil anos se passaram, infelizmente os preconceitos permanecem. Mas que não haja isso em nós. Vamos avançar? Chega aqui um pouquinho, Silvio. Eu queria pedir, Daniel, por favor, mostre o pessoal que está aqui conosco, se puder virar sim, faz um 360 aí para os que forem acompanhar depois possam ver a igreja do Senhor aqui reunida. Vamos lançar um vamos para cima? A gente fala entre nós. Deixa eu ver aí, se todo mundo falando, eu vou falar um, dois, três, vamos para cima para ficar registrado. Um, dois, três, vamos para cima! Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Irmãos, eu queria, eu não quero aqui colocar a cereja do bolo, não, tá? Não é essa a minha intenção, mas enquanto o pastor falava, eu me lembrei desse texto de Isaías, que diz o seguinte, capítulo 11 vai falar sobre o alto clamor, o derramamento da chuva serode e o que vai acontecer nos últimos dias. A gente vai falar agora, hein? Capítulo 11, verso 13, diz assim, e afastar-se-á a inveja de Efraim. Se vocês forem estudar a história das doze tribos, vocês vão perceber que existia uma rivalidade entre Efraim e Judá. Ambos reivindicavam para si o título de igreja verdadeira e o único local de adoração reconhecido. E afastar-se-á, isso é quando a chuva serode cai, e afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Naqueles dias, Efraim não vai invejar mais a Judá, e nem Judá invejará mais a Efraim. Ambos, antes, voarão juntos sobre as asas das águias e avançarão. Amém! Juntos. Interessantemente, essa mesma ideia se repete em Jeremias 54 e Zacarias 9, 3. Zacarias 9, 3. Eis que eu encurvei a Judá como um arco, e de Efraim fiz uma flecha. Trabalhando juntos. Amém! Então, irmãos, eu acredito que é um privilégio para a gente ter a oportunidade de testificar que Deus, a despeito da nossa visão, talvez mais curta, porque a nossa visão como seres humanos é mais curta, a de Deus não é. E Ele tem os seus fiéis em todos os lugares. Eu creio. E o objetivo dEle é unir Judá e unir Efraim. Amém! Sem existir rivalidade, sem existir inveja, sem existir exclusivismo religioso. Amém! Eu estou certo, Ele está errado. Não, Ele está errado, eu estou certo. Amém! O que Deus quer, na verdade, são pessoas que Ele possa curvar, ou seja, dar molde. Amém! E nós sabemos que, se uma pessoa permite isso acontecer, como o pastor falou, coisas maravilhosas acontecem. Para preparar o primeiro advento de Cristo, quantos foram levantados? Um! Desejado 224 diz, quando João Batista iniciou seu ministério e disse, é vindo o reino de Deus. Ele pregou o primeiro sermão dEle. O texto diz, que Satanás temeu pelo seu reino. Ele achou, chegou o meu fim, um homem pregando. Então imagina se Judá e Efraim se derem as mãos. Amém! O que não pode acontecer? Vamos para cima! Coisas maravilhosas! Amém! Nós vamos nos despedir agora, com uma oração final. Você recebe a mensagem? Amém! Amém! Então, se você puder se ajoelhar, amado Pai que está nos céus, Senhor, nós somos frequentemente tardios de coração. Demoramos a entender os planos que o Senhor tem, tanto em nossa própria vida, quanto na vida da igreja. E quantas e quantas vezes, Senhor, nós temos adiado a atuação do Teu Espírito de modo poderoso junto ao Teu povo, porque temos sido fários, negligentes, omissos, e eu peço que nos dê agilidade no processo, Senhor. Amém! Nos dê a capacidade de avançarmos em pouco tempo, algo que temos demorado muito para avançar, amém! em todos os âmbitos de nossa vida. E eu não falo só de missão, Senhor, mas eu falo de crescimento pessoal. Nos faça homens e mulheres melhores, amém! Trabalhe em nossa vida, Senhor, e nos faça um único povo. Amém! Que haja inteligência entre nós. Derrube as barreiras, Pai. Eu peço isso confiando em Ti, em nome de Jesus. Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto